Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Tiago Medeiros, sou corretor de imóveis há aproximadamente 15 anos, sou master franqueado da Remax aqui no Rio Grande do Sul, e hoje eu tenho um assunto super importante para a gente falar, que são as dações e as permutas. Afinal de contas, a gente vive um momento no mercado imobiliário incrível, onde muitas incorporadoras estão aceitando imóveis como parte de pagamento. E eu vou explicar um pouquinho para vocês a principal diferença entre dação e permuta, como é que a gente vai ter segurança em apresentar os melhores negócios para os nossos futuros clientes, e um pouquinho mais de como funciona esse mercado imobiliário através dessas trocas. Pessoal, como é que funciona a permuta ou a dação de imóveis? Basicamente, a dação e a permuta são trocas. A dação é uma fração. Imagine o seguinte, eu tenho um cliente que tem um imóvel de R$ 400 mil e ele está com interesse em comprar um imóvel mais caro, um imóvel de R$ 1 milhão. Normalmente, as construtoras, principalmente as construtoras que estão no litoral, construtoras em grandes cidades, é muito comum essas construtoras que são maiores aceitarem esses imóveis como parte de pagamento. Isso chama-se dação. Como é que a gente qualifica uma dação? Como é que é feita essa avaliação? Normalmente, o dono da construtora ou a construtora tem alguém que avalie esses imóveis que a gente pretende colocar como parte de pagamento. Uma vez iniciada essa negociação, o que normalmente é solicitado? Uma cópia da matrícula atualizada desse imóvel e agendado um dia de vistoria para ver por quanto essa construtora vai receber esse imóvel como parte de pagamento. Normalmente, é feita uma avaliação de mercado, baseando-se numa liquidez que a construtora espera receber esse imóvel o mais rápido possível, ou seja, o caixa que esse imóvel vai fazer através de uma possível venda. É descontado normalmente os valores dos honorários de uma futura venda e, obviamente, os tributos que serão recaídos sobre esse imóvel, no caso, a gente vai ter aí um ITBI, a gente vai ter, obviamente, o registro. Então, tem alguns custos. Quanto é essa variável? Essa variável, normalmente, ela tem uma somatória em torno de 20%. De 20% a 30%, porque 6% são honorários, 3% ITBI, aproximadamente 1,5%, 2% de registro. Então, nós estamos falando de 11% e mais um valor, obviamente, que a construtora precisa colocar dentro dessa avaliação, que é o tempo futuro que esse imóvel vai ser vendido. Porque, afinal de contas, ela tem um imóvel, ela vai receber outro como parte de pagamento e, obviamente, ela precisa fazer com que esse dinheiro entre em caixa. Já numa permuta, é um pouquinho diferente. Quando a gente fala em permuta, normalmente, é usado um termo por alguém que tem um terreno, por alguém que tem uma área e vai receber uma permuta, uma troca de uma construtora em virtude daquele imóvel ali localizado. Pode ser uma permuta no local, ou seja, eu tenho um terreno, dentro desse terreno existe uma viabilidade. Vamos supor aqui que eu tenho um terreno de 500 metros e dentro desse terreno eu consigo colocar 20 apartamentos. Esta permuta que a construtora vai oferecer, ela pode ser física. Ah, eu vou receber quatro apartamentos, vou receber três apartamentos, vou receber cinco apartamentos. Isso tudo vai depender da viabilidade, do quanto eu consigo construir e o quanto será o valor do metro quadrado que eu vou conseguir vender isso. Quanto maior o valor do metro quadrado, quanto maior o potencial construtivo, obviamente maior vai ser a permuta recebida pelo dono do terreno. Também pode ser uma permuta financeira? Pode. Como é que funciona essa permuta financeira? Eu vou ficar com um percentual em cima do valor total do empreendimento. Vamos falar hipoteticamente. Eu tenho um terreno, mais uma vez, de 500 metros quadrados e nesse terreno eu consigo colocar 24 apartamentos, cada apartamento de 500 mil reais. Ou seja, vai dar 12 milhões de reais lá no final da conta. Ah, eu fiz uma permuta por 20%. Então eu vou receber 20% de todo o valor que entrar dentro desse negócio. Claro que tudo isso é através de um contrato, obviamente, entre o vendedor e, consequentemente, o comprador, nesse caso, uma construtora ou uma incorporadora ou alguém que vai empreender nesse negócio. O que é muito importante? Normalmente, numa nomenclatura a nível Brasil, a permuta é algo que se dá de forma integral. E a dação é algo que a gente coloca como parte de pagamento. Então, quando eu coloco uma dação, significa que tem algo que eu devo retornar. Isso é importante a gente salientar aqui. Vamos lá. Quais são os cuidados necessários que a gente deve ter nesse tipo de trâmite? Embora o processo de permuta de imóveis seja menos burocrático do que uma venda tradicional, isso não significa que você pode agir por impulso e assinar um contrato às pressas. É importante a gente tomar algumas precauções essenciais para garantir um bom negócio. A gente vai falar um pouquinho quais são esses cuidados que a gente deve ter. Primeiro, saber o que pode ser permutado. Antes de tudo, é preciso a gente entender o que entra na permuta de imóveis. Os bens passíveis de troca envolvem diversos tipos de propriedade, como unidades habitacionais, condomínios empresariais, galpões industriais, outros bens e recursos com ações, cotas e veículos, não podem entrar nesse tipo de negociação. Então, a gente está falando aqui, permuta e da ação sempre são em cima de bens imobiliários. Exemplo, casa, apartamento, prédios residenciais, prédios comerciais, lotes, lotes em condomínio. Tudo que existir uma matrícula, tudo que estiver averbado é possível. Existem, sim, construtoras que recebem imóveis. Por exemplo, tem uma casa construída em um determinado terreno, mas essa casa não está 100% averbada. Ela não está 100% regularizada. Existem construtoras que recebem? Existem. A gente orienta a fazer esse tipo de prática? Não, a gente não orienta, porque o que a gente observou e o que eu vi nesses últimos 15 anos, se não tiver 100% regularizado, a probabilidade de dar problema ali na frente é muito grande. Então, toda a nossa orientação é feita em cima de documento. E aí, mesmo parecendo simples essa troca, a gente precisa fazer uma análise documental bastante criteriosa para proteger os interesses de ambos os clientes. Isso é fundamental. O que é importante a gente saber sobre contrato de permuta e de imóveis em dação? Como qualquer outro bem que vai ser comercializado, a gente precisa conferir toda a parte de negativas, a gente precisa saber se esse imóvel está livre e desimpedido, se não requer nenhuma pendência judicial trabalhista em nome dos proprietários. Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial, porque, aparentemente, uma dação ou uma permuta parecem simples, mas elas passam pelo trâmite normal da comercialização de um imóvel, exatamente como é um imóvel que vai ser financiado. A gente precisa analisar a documentação de forma muito transparente para que a gente não tenha problema com relação a isso. É importante a gente conhecer aqui a condição desse negócio também, obviamente. A permuta de imóveis pode ocorrer entre diversos tipos de bens, como apartamentos, terrenos, lotes, prédios, etc. Nesse sentido, mesmo que a troca de propriedade com o valor equivalente seja a mais procurada, é fundamental compreender as condições propostas pela outra parte, caso seja necessário um valor em torna, que também eu expliquei, que é aquela questão. Eu tenho um bem de menor valor, estou mudando para um bem de maior valor, eu vou dar o meu como parte de pagamento. Nesse momento, uma coisa muito importante, e deixar muito claro, são os prazos de entrega. O que normalmente não bate? Eu tenho um imóvel, estou morando nele, eu dou ele como parte de pagamento, e dentro desse período, o prédio que eu comprei é um prédio novo, e ele vai ficar pronto daqui a um ano. Se eu entregar daqui a um ano, eu vou ter um valor que a construtora vai avaliar em cima do meu imóvel. Se eu entregar ele hoje, muito provavelmente esse valor vai ser maior. Por quê? Porque a construtora está entendendo que eu estou colocando um dinheiro de forma antecipada dentro daquele outro imóvel. Então, é muito importante a gente entender a questão dos prazos e como é que a gente vai entregar e, principalmente, como é que a gente vai receber esse imóvel por parte de ambos os clientes. Isso não só das construtoras, mas também de imóveis próprios de terceiros, de pessoas físicas que aceitam outros imóveis como parte de pagamento. Já falei também um pouquinho, essa é uma aula pocket, obviamente, a gente vai ter uma aula online e ao vivo, e eu espero todos vocês, no dia 20 do 10 às 19 horas. Assim, obviamente, tudo que vocês perguntarem, a gente vai poder estar esclarecendo de forma bastante interativa e menos rápida como eu estou indo aqui. Mas, enfim, como eu estava falando para vocês, é muito importante essa questão de verificar a legalidade desses bens. verificar a parte documental para que a gente, como todos vocês sabem, acredito que vocês que estão iniciando na profissão, nós somos responsabilizados civil e criminalmente, caso dentro de uma operação dessa seja observado que o corretor fez vistas grossas ou o corretor não teve o conhecimento e capacitação necessária para orientar o cliente da melhor maneira possível. Documentos necessários aí que são para esse tipo de operação, de dação e permuta. Vamos lá, matrícula do imóvel, como eu já falei, matrículas atualizadas com negativas de ações re-persectorias. Documentos do cliente, certidões negativas de cartórios, forenses, estado civil, execuções fiscais, criminais, família e orfanológica também, certidões negativas civil e criminal da Justiça Federal, certidões negativas de dívidas trabalhistas, eu também já toquei nesse assunto um pouquinho antes, e certidão negativa de tributos federais e contribuições federais. É muito importante a gente fazer uma pesquisa em outras praças também. Acontece muitas vezes de empresários que têm empresas em mais de um estado, eles acabam ficando devendo nenhuma região e outra não, e aí às vezes isso lá na frente na hora de escriturar tem problema, então é muito importante. Sugiro vocês ter um escritório, especialista em direito imobiliário para fazer esse trabalho, o trabalho do corretor não é fazer contrato, o trabalho do corretor não é fazer esse tipo de análise, é importante a gente ter sim um conhecimento, mas o especialista dessa área é o advogado, e eu sugiro a todos que tenham advogados próximos, especialistas em direito imobiliário para ajudar vocês nesse tipo de transação. Aqui tem algumas informações importantes, eu vou deixar esse materialzinho para vocês depois ler com o tempo, com relação a IPTU, responsabilidade, normalmente isso é uma questão muito prática, normalmente as responsabilidades, elas ficam enquanto você estiver utilizando o imóvel, então o IPTU, normalmente eu vou dar um imóvel com o par de pagamento, o IPTU até quando? Até quando eu desocupar. Eu só começo a pagar o IPTU quando eu receber o outro, então isso são questões práticas, mas esses materiais complementares, eles vão estar disponíveis para vocês através desse PDF que a gente está deixando. Bom, acelerei ao máximo, eu só tinha 15 minutos, mas eu tenho certeza que com essa breve explicação aí você já tem uma base, e lembrando, quero convidar vocês, dia 20 do 10, às 19 horas, a gente vai ter uma aula no Zoom exclusiva online, assim a gente vai poder tirar todas as dúvidas de quem tiver, também quero deixar aqui o meu Instagram, o Thiago Medeiros Remax, estou 100% à disposição para o que vocês precisarem, precisando e querendo entrar em contato comigo, tirar dúvidas, segue a gente lá que a gente está aqui para transformar a história do mercado imobiliário, valeu? Obrigadão! Obrigado!